Os manos, Xando, Xando Hoje minha vida tá naia, dinheiro eu contenho demais Viver na pobreza jamais, juro mesmo já dei gás Hoje minha vida tá naia, dinheiro eu contenho demais Viver na pobreza jamais, juro mesmo já dei gás Masaka aboi a vida, damunofuna dijevo Dikana kubirithaka kwe, miyodifuna dijevo Na mwagaga, vida nanaka, na kwaka notene andesiwa Masaka aboi a vida Masaka aboi a vida Dikana kubirithaka kwe, miyodifuna dijevo 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 Dikana kubirithaka kwe, miyodifuna dikana kubirithaka kwe, miyodifuna dijevo Goe, 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 chao Dikana kubirithaka kwe, miyodifuna dijevo Dabu no mio, ni malofuma wene Kubirithaka kwe, miyodifuna dijevo Kajaso no, no, no di ma whisky Impala no, no, no di ma lati Solo no, no, no di ljabagri Kubirithaka kwe, miyokata githela Onadhologa loge, miyodifuna dijevo Abadji maufuma di li naisi na mudoga Onadhologa loge, miyodifuna dijevo Abadji li naisi na mudoga Kwe, goe, 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 chao Goie, 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 tchau Goie, 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 tchau Goie, 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 tchau Obrigado.